Meu Deus, vambora. Top, top. Não, é só sobre liderança, tá? A gente também vai ter técnicas de vendas. Tá. Fala um pouquinho pra mim sobre técnicas de venda. Ah, hoje as pessoas têm um... Antigamente, a gente... Eu sou da época do Guaraná de Rolio, a gente fala, né? Que era vendas entubadas, a gente falava. A gente tinha que falar rápido pro cliente não entender, pra ele comprar, tinha que ser na emoção. Hoje a gente tem um cliente com perfil totalmente diferente. Eu falo isso pros meus clientes e vou sempre repetir. Tudo é movimento, tudo muda. Até um tempo atrás, Plutão era um planeta, né? Hoje já não é mais. Imagine comunicação e digital. O ovo faz bem ou faz mal? Depende, pra quem seja, né? Não, porque tem gente que fala que faz bem, tem gente que fala que faz mal. Então, depende pra quem seja. E é... Tá fazendo mal. Exato. Ó, Samuel. E aí, nessa questão de mudança, as pessoas deixaram de buscar por um período a comunicação de vendas, porque tudo é uma técnica. Eu posso não ser um bom vendedor ao ver de alguém, mas eu posso estudar e me tornar um excelente vendedor. Tudo é técnica. Sim. Existem técnicas de rapport, de conexão. As pessoas, principalmente depois da pandemia, ela mudou muito o perfil de aquisição delas e de comunicação. As pessoas sentem necessidade de acolhimento, de escuta. E a técnica de venda é escutar. A gente tem que falar menos e ouvir mais um cliente. Às vezes o cliente, numa entrelinha, fala o que dói realmente. Antigamente a gente vendia situações. Hoje a gente faz a oferta de soluções. Mudou forma. Antigamente a gente falava muito questão de preço. Hoje a gente se preocupa o quanto que nós entregamos de valor. E é isso que a gente quer ensinar para os nossos alunos. Mas para o leigo, quando você fala técnica, assim, o leigo não entende. Assim, é uma técnica... A palavra técnica quer dizer enrolar. Não é isso. Sim. Mas não é isso que as pessoas pensam. Sim, muitas pessoas pensam. Por isso que a Catalisa surgiu. Para mostrar que não é isso. Tem um livro que as pessoas falam muito, né? Como fazer amigos e influenciar pessoas. Mas se a gente olhar, desde a época de Jesus Cristo, existiam técnicas de conversão. Jesus foi o maior vendedor do mundo. Jesus foi o maior vendedor das palavras. Ele usou muita técnica, por exemplo... Ele formou 12 e estão falando dele até hoje. Estão falando dele até hoje. Exato. Ele converteu apóstolos trazendo só o valor da palavra. Sim. Trazendo a confiança. E é exatamente isso. Hoje, quando a gente vai fazer uma oferta para um cliente, a gente tem que ouvir a necessidade dele. Às vezes, o meu serviço ou o meu produto não se encaixa para ele. E está tudo bem. Não é o momento dele. Eu estou aqui para esclarecer, para mostrar, para apresentar. Mas não quer dizer que ele tem a obrigação de fechar. Antigamente, a gente tinha isso, né? O cliente tem que entrar e fechar de qualquer forma. Hoje, não. Hoje, é respeitar o ser humano. Aquilo faz sentido para ele. E o cliente, hoje, está muito mais apegado ao que faz sentido para ele. Antigamente, a gente fazia compras absurdas na internet. Hoje, a gente pesquisa muito mais. Então, quando a gente fala de técnica, é usar de informações, de estudos, para mostrar valor. Gerar valor daquilo que você entrega hoje no mercado. Entendi. Então, quer dizer que o que você vai oferecer, Gustavo, para uma empresa não é um número de venda, um valor de venda, mas sim uma qualidade no cliente que vai contratar aquele serviço. A ideia é essa. Exatamente. O que a Paloma falou, total sentido, é como as vendas são feitas hoje. São vendas humanizadas. O que a pessoa tem que entender é que, assim, a partir do momento que você chega para vender algo para alguém, se você demonstrar aquele desespero de eu preciso vender, eu quero vender, que é como em muitas empresas ainda é treinado, você não vai conseguir vender. As pessoas estão cansadas disso. Quantas pessoas estão assistindo aqui, ou você, quantas vezes você entrou numa loja e já veio aquele atendente e disse, não, 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 estou só dando uma olhada. Sim. Entende? Porque as pessoas estão saturadas disso. A pessoa quer expressar o que ela está precisando e você tem que demonstrar que você está ali para dar ou uma solução, ou uma alegria, ou algo nesse sentido, e o preço tanto vai, tanto vai. Mas como fazer isso para o empresário? O empresário quer vender. Exatamente. O empresário só quer vender. Mas aí você pensa na quantidade e não qualidade. Todo mundo quer vender, mas eu quero recorrência. Não adianta eu vender hoje e ele não ser meu cliente amanhã. Eu prefiro perder. Quando a gente fala de vendas... Tá, mas você fala isso para o cliente, eu prefiro perder o cliente para o seu contratado. A gente demite cliente. A gente demite. Eu não estou preocupada em encher a casa, eu estou preocupada com a qualidade. Eu quero que o meu cliente tenha certeza de tudo aquilo que ele precisa e eu realmente atendo ele, tanto que eu sempre falo, por exemplo, após uma reunião com um cliente meu, não haja na emoção, haja na razão. O quanto isso vai te ajudar? Eu sei o quanto vai te ajudar e eu te apresentei hoje, mas para você, está fazendo sentido? Eu sei o quanto vai te ajudar e eu te apresentei hoje, mas para você, está fazendo sentido?